Olá, estamos aqui para mais uma entrevista para o AgriShow Digital. Eu sou Ana Clara Faria e hoje nós vamos conversar sobre agricultura inteligente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre as principais inovações nesse setor. E quem está aqui comigo é o diretor de vendas da EA Vision, Júlio Pinhata Branco. Júlio, primeiramente, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite. Júlio, a gente sabe que uma das principais preocupações do produtor rural é com a produtividade e a rentabilidade da sua produção. De que forma a agricultura inteligente pode auxiliar o produtor a conseguir obter mais produtividade e rentabilidade? Certo. A agricultura de precisão só traz benefícios para o produtor no âmbito global. Principalmente, claro, para o produtor brasileiro. Se a gente for fazer uma análise hoje, a agricultura de precisão a gente começa desde o mapeamento da área, onde o produtor vai ter uma visão global da propriedade dele. E, em função desse mapeamento, ele consegue gerar alguns relatórios agronômicos e ele vai conseguir, com isso, monitorar e acompanhar toda a produtividade da área produtiva dele. Em complemento a isso, vamos dizer assim, na parte final dessa análise da agricultura de precisão, é onde entra a tecnologia que a Vision desenvolveu, onde é líder mundial na parte de inteligência artificial agregada nos drones e o bico de pulverização de névoa. A gente consegue hoje uma redução no tempo de aplicação, no caso da pulverização, você consegue ter uma aplicação localizada, o que não é possível hoje com as tecnologias tradicionais de tratores e avião. Você reduz a compactação do solo, porque você não precisa realmente estar passando com a máquina no terreno o tempo todo. Você consegue hoje reduzir amassamento de alguns tipos de cultura, porque a aplicação é feita de forma aérea. E você hoje consegue também, vamos dizer, uma redução até mesmo de alguns insumos, porque a aplicação com drone, ela chega a ser mais assertiva que as outras tecnologias. Legal, Júlio. E como que a inteligência artificial pode ajudar no controle de pragas e doenças, né? Que é uma preocupação bem recorrente ali do produtor rural. Certo. Como eu falei pra você, a Air Vision é líder mundial nessa questão de inteligência artificial. Inicialmente, né, pra ajudar o produtor, a gente pode fazer uma análise, né, em cima daquele mapeamento que eu falei, né, gerado através do mapeamento com drones. Nós conseguimos, através da inteligência artificial, detectar o foco, aonde estão as daninhas. Com essa informação captada através dos algoritmos, nós conseguimos transportar essa informação para o drone. E aí o drone vai fazer a aplicação localizada só aonde realmente precisa. Isso você consegue fazer, então, uma pulverização mais verde, vamos dizer assim, aonde você vai reduzir a quantidade de insumos, então vai gerar a economia produtor, você vai ter uma cultura mais saudável. E, além da inteligência artificial, na detecção das ervas daninhas, nós desenvolvemos o primeiro sistema de inteligência artificial integrado aos drones para poder fazer a detecção e o desvio de forma totalmente autônoma dos obstáculos. Então, o nosso drone, ele identifica o obstáculo, transforma aquele obstáculo numa nuvem de pontos, ele faz um processamento em 0,2 segundos, toma a decisão e ele faz o desvio totalmente autônomo, sem a necessidade da intervenção do piloto. Júlia, a gente sabe, né, que a questão da sustentabilidade é uma das demandas mais urgentes, né, atualmente, em todos os setores, inclusive no setor da agricultura, da pecuária, tem se buscado muito ali reduzir as emissões de carbono com as atividades agrícolas. Como é que a inteligência artificial poderia auxiliar a avançar na questão da sustentabilidade, né? Como que ela pode ajudar a reduzir o impacto das atividades agrícolas no planeta? A inteligência artificial, ela te dá uma noção, um raio-x de como está a sua produção, de como está o seu campo. Com isso, você reduz a hora-máquina. Se você reduz a sua hora-máquina em diversas atividades, você está reduzindo a emissão de carbono. Então, você já está trazendo um benefício enorme com essa atividade. Especificamente, né, na parte de drones de pulverização, os nossos drones trabalham com baterias elétricas, então, uma energia limpa, você não tem emissão de CO2. Quando você utiliza um drone, você vai pulverizar de forma mais rápida, mais eficaz, com energia limpa, e você vai economizar também a questão do produto, como eu falei anteriormente. Então, eu acho que hoje, a utilização dos drones vai trazer, certamente, tanto o benefício da rentabilidade, para o produtor, vai aumentar a capacidade dele de ser mais produtivo, né, através da rentabilidade. E essa questão também de menos emissão de CO2, porque usa uma energia limpa. E, Júlio, outra questão também é sobre a extensão, né, das terras agricultáveis brasileiras. O Brasil tem uma terra agricultável, uma terra cultivada muito extensa, né? Então, como que você veria os principais desafios e oportunidades, considerando essa peculiaridade, né, da agricultura brasileira, com relação a essa ampla extensão dos territórios agrícolas? Certo. Nessa pergunta, eu gostaria realmente de focar na parte, né, de drones, porque a gente tem um desafio muito grande para áreas extensas. Os drones hoje, particularmente, eu considero que são tecnologias complementares na pulverização. Algumas pessoas falam, não, o drone chegou para a substituição do avião, do trator. Hoje não é uma realidade. Como eu disse, são tecnologias complementares. Em áreas, né, extensas, como no Mato Grosso, algumas regiões do Nordeste, acima de 5 mil, 6 mil hectares, claro que compensa você fazer uma aplicação, uma pulverização com trator, com avião. O drone, ele vai exatamente atender em grandes, né, lavouras, aonde não fica, por exemplo, o avião passou, fez a aplicação, não ficou bom. Precisa realmente fazer um arremate. O drone vai lá e faz. Em áreas onde teve algum tipo de alagamento, o trator vai entrar, ele não vai conseguir trabalhar, você usa a tecnologia do drone. Áreas próximas de cidade, aonde você não pode passar o avião. Então você vai e você usa o drone. Qual é o grande desafio, então, que a tecnologia de drones hoje precisa evoluir para que a gente consiga realmente atender e ser competitivos em grandes áreas? É realmente a gente conseguir uma bateria que consiga dar uma maior autonomia de voo. Nós temos outras tecnologias no mercado que usam combustão, né, é um drone híbrido, mas não é uma energia limpa. Então a gente não vai estar tendo a compensação do CO2. Então a grande limitação, mais específica hoje, para os drones de pulverização é a gente conseguir uma bateria que gere uma maior autonomia para o equipamento e a gente consiga realizar essa atividade com uma energia limpa e aí a gente conseguir realmente uma emissão maior, uma redução maior na emissão do CO2. Muito legal, Júlio. Adorei aqui a nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Isso. Muito obrigado a vocês. Bom. E nós encerramos por aqui a entrevista de hoje para o AgriShow Digital, mas lembrando que você sempre pode acessar o nosso canal de conteúdo que contém as principais informações sobre o mundo do agronegócio. Acesse digital.agrishow.com.br e fique por dentro de todas as novidades do setor. Até a próxima!